Olá, graças a paz e misericórdia da parte daquele que vive e reina pelos séculos e séculos. Nessa oportunidade estarei refletindo com você sobre o mundo do Imperador Cláudio. Muito importante essa reflexão. Você sabia que o Imperador Cláudio teve o domínio do mundo no primeiro século? Isso mesmo. E você sabia que esse mundo não tem nada a ver com o mundo globalizado em que vivemos? Olha que questão interessante para que a gente possa refletir. Pois bem, o que isso tem a ver, meu irmão, com as questões relacionadas à escatologia bíblica já realizada? Tem muito a ver. E é isso que queremos tratar aqui nessa oportunidade. Vamos ler o texto que comprova que o Imperador Cláudio teve o domínio do mundo no primeiro século? E em seguida, eu quero expor aqui a reflexão para que você possa ligar com as questões da escatologia consumada. Pois bem, Atos capítulo 11, no versículo 27 ao 28, que diz a palavra assim. Olha só. Desde a ascensão do Imperador Cláudio ao trono de Roma em 41 até o ano de 52, houve pelo menos quatro períodos de muita fome no mundo no primeiro século. Flávio Joséfo fala sobre um desses períodos de grande fome que tinha atingido na ocasião a Judéia. No 15º livro da obra História dos Hebreus, capítulo 12, ele fala acerca disso. Outros historiadores como Celtonio, Tácito de Roma, Eusébio de Cesareia, eles também falaram sobre esses períodos de grande fome que veio ao mundo nos dias do Imperador Cláudio. Muito importante essa observação. O interessante é que esses períodos de fome e um está registrado aqui em Atos capítulo 11, no versículo 28, não tem nada a ver com o mundo globalizado do século 21. E todos sabem muito bem disso, não é verdade? Pois é. Todos vão dizer, claro, o mundo do primeiro século não é o mesmo mundo do século 21. Pois bem, você também sabia que esse mesmo mundo do primeiro século, o qual vivenciou os grandes períodos de fome, e um deles narrado aqui em Atos 11, 28, foi o mundo que ouviria o Evangelho antes do fim escatológico dessas escrituras? Pois é. É isso que muitos não prestam atenção. Vamos ao sermão escatológico de Jesus, de Mateus capítulo 24, onde o Senhor disse que do tempo não ficaria pedra sobre pedra. No versículo 14, ele diz o quê? E será pregado este Evangelho do Reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Não era só para Jerusalém, tá? Então virá o fim. O fim aconteceria, uma vez que o Evangelho fosse pregado a todo o mundo. Perfeito? Maravilha. Então até aí, tudo bem. Agora, a pergunta é a seguinte que devemos fazer. Como podemos comprovar que esse mundo que ouviria o Evangelho antes do fim, não se referisse ao mundo do primeiro século, e sim ao mundo do século 21, o qual o Senhor estava dirigindo essas palavras aqui? Muito bem. A palavra mundo aqui no grego de Mateus 24, 14, é o mesmo mundo tratado lá em Atos capítulo 11, no verso 28. E isso mesmo, tanto em Atos capítulo 11, 28, como aqui em Mateus 24, 14, a palavra mundo no grego é oikomenem. E essa identificação da palavra mundo no grego é muito importante para a afirmativa de que a escatologia bíblica de fato é consumada. Pois o que significa o mundo oikomenem? O mundo oikomenem é diferente do mundo cosmos na Bíblia. Em que consiste o mundo oikomenem da Bíblia? Olha só, o mundo oikomenem não tem nada a ver com o Japão, com China, as aldeias indígenas da Amazônia, os países islâmicos que ainda precisam ouvir o Evangelho de Cristo para que o fim se manifeste. Não, é diferente. O mundo oikomenem é totalmente diferente do mundo cosmos. É esse o problema que muitos não percebem. O mundo oikomenem se refere à parte terrena do globo, especialmente o Império Romano. Isso está registrado na concordância exaustiva de Strong. Toda a extensão onde Roma exercia domínio durante todo o Império no primeiro século. Essa é a realidade. Esse mundo foi evangelizado totalmente no primeiro século da Era Cristã. E não nos nossos dias. Esse mundo, o mundo oikomenem, o qual está registrado em Atos 11, 28, como o que o Senhor Jesus tinha falado em Mateus 24, 14, já foi evangelizado no primeiro século. Sim. Quando o apóstolo Paulo, ele e Silas chegaram até Salônica, na sua segunda viagem missionária, meu irmão, minha irmã, estava ali pregando o reino, pregando o evangelho das ensondáveis riquezas de Cristo, se reuniram contra eles ali um grande número de judeus religiosos com pessoas da malandragem. Para quê? Para dar fim ao progresso da evangelização naquele lugar. E clamando perante as autoridades romanas presentes naquele momento, disseram, Estes, com Paulo e Silas, que têm transtornado o mundo, chegaram também aqui. Olha, transtornado o mundo naquela época, no primeiro século. A palavra mundo aqui nesse texto de Atos 17, 6, é oikomenem. A mesma palavra, referindo-se à extensão do Império Romano. A mensagem chegou a todos ou não chegou a todos no primeiro século? Chegou. Escrevendo aos irmãos de Colosso, o apóstolo Paulo, ele foi categórico. Lá em Colossenses capítulo 1, no verso 23, diz o que? Olha só. Se é que permaneces na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da exceperança do evangelho, que ouvistes e que foi pregado, olha, que foi pregado a toda criatura debaixo do céu e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. O evangelho foi pregado a toda criatura ou ainda será pregado? Já foi pregado. É interessante que mesmo comprovando tudo isso aqui, onde Paulo realmente pregou a toda criatura debaixo do céu, ainda existem pessoas que dizem, não, mas Paulo pregou, no primeiro século, a toda criatura no primeiro século. Ele cumpriu cabalmente o seu ministério. Porém, há uma necessidade do evangelho ser pregado a toda criatura para a manifestação do fim, porque o fim ainda não veio. Mas como? Porque a pregação queria englobar toda a extensão onde o Império Romano exercia domínio, já tinha sido evangelizado pelo apóstolo Paulo em confirmação do que foi tratado por Cristo lá em Mateus 24, 14, meu irmão, minha irmã. É uma forçação de barra trazer o cumprimento do que foi tratado por Cristo em Mateus 24, 14, em nossos dias, achando que há uma necessidade de enviar missionários, porque existem países, nações, pessoas que ainda precisam ouvir o evangelho para que o fim se manifeste. Não. Uma vez que Cristo tratou do mundo oicomene que deveria ser evangelizado antes do fim, e Paulo disse que esse evangelho já tinha alcançado todo o mundo, toda a criatura debaixo do céu no primeiro século, correspondendo o mundo oicomene, toda a extensão romana, obviamente o fim foi justamente em 70, relacionado à queda de Jerusalém. Eu não posso de forma nenhuma criar outra interpretação que não seja essa, porque o mundo o qual deveria ser evangelizado não tem nada a ver com o Cosmos, e sim com o mundo oicomene. É preciso respeitar os originais para que realmente você entenda o que foi tratado por Cristo, e que há um equívoco no aguardo do fim acontecer, dentro de uma expectativa que não foi a nossa, e sim a dos irmãos do primeiro século. Então o evangelho foi pregado a toda criatura debaixo do céu. O evangelho pregado em todo o mundo antes da queda de Jerusalém, era o propósito de Deus, e assim se cumpriu. Mateus 24, 14, cumprindo a risca. O fim foi em 70, foi o fim de uma dispensação, não o fim do planeta Terra, o fim é esse da Bíblia. É tanto que Paulo, nos momentos finais da sua vida, ele disse, cumprir cabalmente o meu ministério. A Timóteo falou isso, todas as nações ouviram o evangelho, toda criatura debaixo do céu, essa é a realidade das escrituras. E para fechar esse entendimento com chave de ouro, levando a questão escatológica realmente já consumada, vamos ler aqui Romanos 10, 18, que diz o quê? Olha só, mas pergunto, Paulo dizendo, Porventura, não ouviram? Sim, por certo, por toda a Terra se fez ouvir a sua voz, e as suas palavras até aos confins do mundo. Olha aqui, mais uma vez a palavra mundo, oikomene no grego, aparece aqui, deixando claro, o apóstolo Paulo, que o evangelho já foi ouvido. As suas palavras, as palavras de Cristo, os desígnios de Deus, já foram conhecidos até aos confins do mundo. Não tem nada para o nosso tempo, não tem nada para com a nossa época, porque se refere à extensão, o qual Roma exercia domínio. Essa é a questão, o qual estamos pautando aqui na nossa reflexão, para que você realmente descanse na verdade das escrituras, por ser a palavra de Deus. Não é um conceito particular meu, dessa catologia consumada, do preterismo completo, não. É uma definição bíblica, que infelizmente a maioria do povo de Deus desconhece, por falta do discernimento, por falta de uma leitura bíblica com responsabilidade. Desculpe a sinceridade de me dirigir dessa forma, até um pouco rude, mas é a verdade, porque falta, por parte de muito, o respeito por aquilo que está escrito, considerando o tempo verbal, o grego, a história, para uma interpretação segura do que se lê das escrituras, da palavra de Deus, levando em conta, realmente, que as palavras do Senhor, narradas nas escrituras, elas são verdadeiras. Eu não posso interpretá-la ao meu bel prazer. Eu tenho que interpretá-la da forma que ela tem que ser interpretada. E é dessa forma que entendemos, uma vez considerando os pontos, que realmente a escritologia bíblica é, de fato, realizada. Logo, meu irmão, minha irmã, o mundo do imperador Cláudio, de Atos 11, 28, como dos outros imperadores, na verdade, do Império Romano, não é o nosso mundo globalizado. Porém, aquele mundo foi o palco do fim escatológico, onde tudo se cumpriu, tudo novo se fez. Esse fim relacionado da tradição para os nossos dias, nunca acontecerá. Realidade seja dita e considerada, por aquilo que está escrito. Está aí, mais uma bem-suada reflexão da escatologia consumada. Espero que ele tenha sido útil. E até a próxima oportunidade, querendo Deus, em nome de Jesus. Graças e paz! Legenda Adriana Zanotto